Carolina Maravilha de poder Sr. Jorge, conta um pouquinho para os internatos do álbum da sua carreira artística, de música, ator ou de ator a músico? De ator a músico, mas sempre músico. O teatro me ajudou muito com a música, eu fiz muita música para o teatro, de forma que eu exerci muito a matéria, a ideia de ser músico. O seu Jorge era do Farofa Carioca, para você, internauta, que ainda não percebeu. Você sempre estava disfarçado, sempre com um look muito teatral nos seus shows, que era uma coisa muito bacana e diferente de se ver, né? É uma bagagem do teatro. É, a ideia do Farofa não era só uma banda de música fazendo um show de música. A gente sempre tinha, eu tinha a intenção do Farofa, fazer um espetáculo de música. Sempre era legal estar cuidando da coisa do figurino, estar entrando em cena com outra roupa, estar fazendo um personagem, né? Farofa, farofa, cabia isso muito bem. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal, só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. O Samba Esporte Fino é o meu disco, um disco que não tinha nem repertório para fazer esse disco na época. E na hora de fazer o disco, eu peguei as músicas que eu tinha e peguei uns compositores que eu admirava e fui fazer uma seleção ali dentro do estúdio mesmo, já gravando. E o Samba Esporte Fino é um disco que tem o pé no samba, mas ele tem mistura também, né? Tem, tem um, eu ia deixar de ser diferente, porque tem uns sambas que eu procurei estilizar um pouco, assim, sabe? Eu mexi muito no contrabaixo de algumas músicas, mexi muito no cavaquinho de algumas músicas, coloquei muito funk dos sambas, procurei buscar muito funk, muito coro, tem muito coro no Samba Esporte Fino. O Mário é um disco que predomina a gafieira. O maior barato desse disco foi o não estar convencionada a presença de um produtor dentro do estúdio, assim, mas lá eu e meus amigos. Queria falar um pouquinho do Mário Caldato. Como é que foi mixar o seu CD com ele? Como é que foi esse trabalho? O Mário é um gênio mesmo. Fez com o meu disco, assim, o Foco é de louco, porque o disco saiu aqui, gravado legal, mas, sabe, na real, assim, não foi bem gravado, não foi bem captado. Eu fui lá, passei sete dias, me elei, mixando com ele, foi assim, rápido, gravei em 40, 16, 17, tudo muito rápido, mas deu tudo muito certo. Quem mais são as pessoas que você trabalha? Quem mais você convive? Vou fazer algum show, assim, com a Zéria Duca. O Roger, a Paula Lima, o fã como Negúcio eu toco, o Rapa eu já toquei pra caramba, o Paralama eu já toquei pra caramba. Nossa, uma plantinha que me manda no meu coração, né? Muita gente, assim, Caldo Zoli, Arthur Maia. Se eu for lembrar que, poxa, tem muita gente pra falar assim. Carô, 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 carô. Carô, carô.